Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu agradeço muito a sua atenção, mas eu decidi pedir demissão desse emprego. Não, você não pode me abandonar agora. Pensa o que quiser, mas por favor, fique. Francisco faz suas exigências. Eu não vou pedir desculpa para aquele popoqueiro. E deixa a Nick sem escolha. Posso entrar? Nesta quarta, seis e quinze da tarde, o encontro vai surpreender. Quem é você e o que está fazendo aqui? Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.